Dá pra acreditar que dessa vez a gente veio parar no umbigo do Império Inca? E é literal, porque Cusco significa mesmo umbigo do mundo. Só pra vocês darem uma localizada aí no mapa, a gente tá no Peru, região dos Andes, do ladinho de Machu Picchu. Cusco é parada obrigatória pra quem vai conhecer a cidade sagrada de Machu Picchu. Daqui, todos os caminhos levam ao santuário que recebe tops e pops, sem distinção. Mas alguns caminhos levam com mais glamour. Olá, tudo bem? Como está? Muito bem. Eu ofereço meu trabalho. Ai, que lindo! Cucos. Mentira! Fiz fato a mano com Machu Picchu. Você faz? Você. O que? O que foi? O que foi? O que foi? Olha o que está escrito embaixo! Top! Eu sou pop! Que lindo! A Praça de Armas, no Centro Histórico de Cusco, é a principal atração da cidade. Tudo gira em torno dela. Restaurantes, lojinhas e hotéis. Meu hotel cinco estrelas fica numa construção histórica e é um dos mais tradicionais daqui. E quem procura um hotel bem localizado e a preços acessíveis também vai encontrar. computação histórica e Stillet returnais com os mais altos? Tchau, eu tenho sim. Olha, Thusi que chamoso! Ai! Tchau, Tchau, Tchau! Bom dia, meu povo e minha pova! Esse hotel lindíssimo onde eu estou hospedada fica em cima do que antes já foi um templo inca. Aqui também funcionou um seminário, construído pelos espanhóis e depois se tornou uma universidade. Por último, se transformou nesse hotel. Então é um lugar que tem história, história para tudo quanto é lado. Inclusive a gente tem uma igreja aqui dentro. Lindíssima. Que lugar encantador. Tá bom demais ser top aqui. Uau! E aí? Tudo? Passou um tiquinho mal, né? Passou? Menina, comigo aconteceu nada com a altitude. Que bom, né amiga? Porque aí a gente tem uma 100% e uma 70%. Dois, três. Ai, meu Deus! Nosso primeiro passeio real oficial aqui em Cusco, claro que tinha que ser na Plaça das Armas. Porque se Cusco é o umbigo do mundo, aqui é o umbigo do umbigo. Claro, é uma praça, ou seja, todos os bolsos podem vir, é democrático, até os menos abastados como eu. Tá? Isso na verdade. Foi aqui em cima dos escombros da capital do Império Inca que os espanhóis construíram a Catedral de Cusco e muitos outros edifícios históricos. Os turistas, no caso a gente, passeiam pelas charmosas ruas de Paralelepítero, curtindo esse verdadeiro museu a céu aberto. Olha o tamanho do mercado! Gente, gigante! Gente, olha o tanto de quinoa! Olá! Tudo bem? Que frutas temos típicas daqui? Temos o local de Chirimoya, vou fazer provar. Chirimoya? Chirimoya! Chirimoya! Pode provar? Posso pegar? Sim, sim, sim. Nossa, mas é doce! Muito? Muito doce! Muito doce! Eu creio da lupuma também. Nossa! Qual a outra? Outra é a lupuma. Lupuma! Dulce também é? É negócio de dividir o negócio. Calma! É cremosinha, ela é pastosa. É pastosa e é doce, é gostosa. Amiga, o que a gente pede? Prato típico. É típico. Arroz e chalfa. Vem o que é nele. Arroz e chalfa. Olha lá! Ai, que barro arroz maluco! Pelo que eu vi, tem arroz, tem ovo, tem shoyu. Tem salsicha. Tem salsicha. Salsicha. Olha aqui. Querem comer? Tá, tá. Só o tomate. 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 Só o tomate? Sim, sim, sim. Sim, sim. Gente, pra completar ainda vem um omeletão em cima. Respeita, hein? Tô respeitando aqui, ó. É gostoso, essa funacinha é boa. Agora, de barriga cheia, fazemos o quê? Ah, vamos agilizar o Machu Picchu, né? Eu vou pro lado, você vai pro outro. É, porque eu já tô sabendo que minha chegada em Machu Picchu é triunfal. É aqui, no Centro Histórico, onde ficam as agências que agilizam tudo o que você precisa pra chegar na Cidade Sagrada. Os ingressos e o transporte. Eu não economizei meus soles peruanos, a moeda daqui. E comprei uma passagem de trem first class. Primeira classe de verdade. Você me foi extraviado. Ok. A minha foi dentro do orçamento pop. Negócio de classe econômica mesmo. Ainda sobrou um pouquinho. Mas atenção, Machu Picchu é um destino muito procurado. Então é altamente recomendável deixar tudo reservado com antecedência. Mais uma vantagem de ser abonada da vez é poder jantar em um dos restaurantes mais incríveis de Cusco. Minha entrada foi carpaccio de alpaca, uma carne muito apreciada aqui no Peru. Veio todo enfeitado com molho pesto, queijo andino, até flor. Se for gostoso igual tá bonito, já me dei bem. Sabe por que ser rico é bom? Porque eu escolhi o prato sem nem olhar o preço. De prato principal temos panceta crocante, maçã caramelizada e gâteau de batatas. Por que, né? Trabalhamos com mais de 3 mil tipos de batatas aqui no Peru. Apenas. Tá bom ou não? Deixa eu ver mais um pouquinho aqui rapidinho. Tchau! Este é é o nosso esferê de chocolate. Meu Deus! Olha! Gente! Tô em choque. Pera aí, enquanto eu filmo deixa eu ir aproveitando aqui. Meu Deus! Caramba. Gente, ainda tem uma paçoquinha aqui, um biscoito, sei lá. Perfeito, perfeito. Dia de partir para mais uma etapa da nossa viagem ao Peru. Nos despedimos de Cusco para chegar cada vez mais perto de Machu Picchu. Existem várias maneiras de chegar na cidade sagrada e para todo tipo de orçamento. Eu comecei meu trajeto contratando um transfer de Cusco até a principal estação de trem da região. Se fui pop, não me lembro. Eu embarquei na estação de São Pedro, que fica bem no centro de Cusco. O meu ponto de partida é aqui, a estação de Olan Taitango. É onde a maioria dos mortais começa a sua jornada. É daqui também que sai a famosa trilha Inca, um caminho de quatro dias andando até Machu Picchu. O meu destino é a cidade de Águas Calientes, no pé da cidade sagrada. Muita gente escolhe dormir lá e usar como base para visita, que é o que eu vou fazer. Eu também vou desembarcar em Águas Calientes. De Cusco até aqui são duas horas. Dá para fazer de van, de trem ou de ônibus. Quem não tem muito tempo consegue fazer um esquema tipo bate-volta de Cusco até Machu Picchu. É cansativo, mas dá. Ou seja, se eu organizar direitinho, todo mundo entra no rolê sagrado de Machu Picchu. Isso aqui ajuda, eu acho, a estabilizar o nosso corpo com relação à altitude, porque eu já estou ótima. Não estou sentindo a dar nada. Vamos combinar que para estar ótima aqui não precisa fazer esforço não. Almoço gourmet, temos. Open bar, tudo liberado, temos também. Música ao vivo? Por suposto que teremos. Vou provar quinoa, né? Que é uma comida super típica daqui. Ah, está bem bom. A estação de trem fica dentro da cidade, que é pequenininha. Dá para fazer tudo a pé. O mais bacana de águas calientes é ver gente do mundo inteiro na mesma vibe, se preparando para subir a montanha e explorar Machu Picchu. Nossa, é tudo muito legal de ver, é interessante, mas é a ladeira, viu? Ficou mala ainda por cima. Luana deve estar o que lá, sendo servida. Oh, amiga, por enquanto estou sendo servida de mimos como não carregar mala. Meu hotel é um dos poucos cinco estrelas da região. Olá. Não, só eu. Só se eu arrumar um gatinho, né? Uma de piquinho no ar. No ar? Ela falou que não tem homem bonito aqui não. Ai, meu Deus, se eu pudesse sair a porta para o outro dia na minha vida, eu posso? Nossa, que cama grande. Obrigada, Vivi. Olha que lindo. Uma vista de respeito, não é, senhoras e senhores? Uau! Bom, gente, esse obviamente não é o meu hotel que vocês conheceram. Eu passei mal à noite, acionei a produção e eles me trouxeram para o hotel da Luana para eu ficar mais bem assistida. Eu estou prestes a realizar um sonho, que é conhecer Machu Picchu, e eu não posso deixar com que isso me abale. Eu vou subir de qualquer jeito, não tem dor de barriga que me faça ficar no hotel. Falaram que já está chovendo e frio. Olha eu. Ai, olha aqui. A gente, o chapéu está bom, hein? Você não fica pegando o som na cabeça. Passar mal, né? O chapéu era uma ótima. Você vai me dar? Bem no centro de Águas Calientes fica o ponto de ônibus que te leva até a entrada da montanha. São 20 minutinhos de viagem. Agora falta muito pouco. Agora, nesse momento, não tem mais essa de pop ou de top. É todo mundo igual perante a Machu Picchu. Entendeu? Porque Machu Picchu não vai ficar carimbado para sempre só na memória, não. Ih, carimbou ao contrário. Se eu não estivesse vendo com os próprios olhos, eu ia dizer que era cenográfico, de tão perfeito. Nossa, mas não tem foto que a gente já tenha visto que possa parecer, né? É, o que é a realidade, né? Ai, que bom que eu consegui vir. Amiga, você não ia perder isso aqui jamais. Jamais. Tem muitas teorias da Machu Picchu. Tem teorias que foi uma escola para preparar os nobres incas. Tem uma teoria que foi um lugar de descanso, tipo uma facenda de um imperador muito grande, Pachacute. E tem outras teorias que falam que provavelmente foi um lugar para falar com seres superiores. Também falam que foi um lugar de contato com os extraterrestres. A pergunta que não quer calar é como os incas trouxeram todas essas pedras. O material ficava aqui. As pedras já ficavam aqui. O mais impressionante é que a gente não tinha ferro, não tinha roda, não tinha sistema da poleas. Todos fizeram com suas mãos. Você vê que a arquitetura, tudo isso é uma harmonia, faz parte, sabe, da montanha. É muito lindo. Machu Picchu pode ser apreciada de vários ângulos. São muitos caminhos e trilhas aqui dentro da citadela. Precisa de disposição para subir e descer. Gente, esse sol não está me fazendo muito bem não, tá? E precisa de guia. Para entrar no santuário é obrigatório estar acompanhado de um profissional. Dá para contratar na entrada mesmo, nos hotéis ou nas agências. Enfim, o ponto mais alto. Olha aí, das melhores fotos. Não acredito que eu consegui chegar até aqui. Não, nem eu estou acreditando. Estou muito feliz. Muito guerreira mesmo. Sério, nossa. Muito guerreira, real. Ai, meu Deusinho. Agora ficamos no área urbana, onde moravam as gentes, não? O Machu Picchu tem 206 estruturas, das quais 170 aparecem casas. É dizer, no tempo dos incas, todas as casas aqui tinham tetos da palha. Mas das 170 casas, 38 são depósitos da comida, despensas, não? É por isso que tem muitas, muitas portas. As muitas portas fazem um sistema constante de ventilação. Cada ingresso te dá direito a passar quatro horas aqui dentro. Tempo mais que o suficiente para explorar todos os cantinhos da cidade. E quem sabe, pegar amizade com as moradoras daqui. E, cara, realmente é tudo isso, né? Que as pessoas falam, assim, esse misticismo, essa energia, tudo junto e misturado, assim. Não, e eu acho que se durante esse programa o nosso mote era essa história de ter ou não ter dinheiro, definitivamente Machu Picchu mostra que, diante dessa grandiosidade do universo, a gente é todo mundo igual, né? É, todo mundo bem pequenininho.